Fala, players! Trazendo hoje novamente Sibérica. Já deixa um like? Se inscreve aí pra nós conhecermos os novos games todos os dias e bora jogar. Tinha que falar com esse cara aqui, eu acho, né? Dirija para o armazém e conecte os satélites. Deixa eu ver a minha bolsa aqui. Tá bem cheia, vou guardar alguns itens aqui. Acho que era aqui que guardava. Bastante coisa aqui. Vou levar esse soco em inglês. Eu tenho uma arma também. Tem que dirigir para o armazém. Tá, vamos lá. Vamos acelerar aqui. Será que deu para ir na contramão? Nunca tentei, velho. Não é que dá, ó. Que legal, no futuro será que vai ter isso? Negócio de emergência, o carro para quando você vai bater. Provável que vai ter algo parecido. Chegamos. Não era tão longe não. Ok, vamos abrir aqui. Tem que usar o terminal. Código é 0451. Diz que está errado. Abriu? Encontro e fale com o Lil Swamp no apartamento dele. Então vou ter que sair daqui. Tem que dirigir de novo? Casa do Lil Swamp. A gente vai ter que ir lá dirigindo. Vamos lá então. Tem um nitrozinho ainda ali. Está apagado o símbolo. Vamos lá. Cara, agora que eu vi que não está com a minha câmera ligada aqui, velho. Doideira. Eu acho que nós chegamos aí no apartamento do cara, né? Vamos falar com ele. Vamos abrir aqui o baúzinho. Como invadir? Como assim, mano? Não entendi nada disso aqui, mano. Não entendi nada disso aqui, mano. Vamos ver. Até lá, colunas de códigos que se movem verticalmente com caracteres recorrentes. Não sei se eu entendi não, mas vamos lá. Vamos lá. Tá, tem um zero. Tem um... Dois. Isso aqui é coisa de doido, velho. O problema é que tem uns ali que passa muito rápido. Ah, vi um zero ali. Só pode ser dois, um. Não. Não, whatever. Tem que tentar de novo isso aqui. Deixa eu prestar atenção nisso aqui, vai. Cara, não tô entendendo nada. Tem um zero. Será que isso aqui foi bem traduzido, velho? Que loucura é essa, mano? Tem um zero. Ó, tem um um ali. Zero. Tem... Um, dois ali. Cento e dois. Não sei se era bem isso ou não, mas deu. Fale com o Kay em casa. Jogo de doido. Um minuto e quinze pra gente chegar lá, mas acho que é menos. Com a velocidade certa. Deixa eu acelerar. Se eu fosse na velocidade passiva que tava ali, demoraria mais mesmo. Um, dois ali. Dá pra apagar ali também, ó. Pra... Esquipar esse trajeto aqui. Estamos quase em casa. Iniciando a abertura de portas da garagem. Que isso. Chegamos. Tem que falar aqui com o Kay novamente. Falei. E agora vá para o armazém e invada o terminal. Vamos lá. Vamos lá. Que é isso. E de novo isso. Aí você me lasca. 1, 0, 2. Nenhuma coisa, 102. Legal. O que tem aqui? Tem caixas. Tem outra caixa aqui. Aqui não vai dar para pegar não, aquela... tipo uma luzinha. Acho que agora eu tenho que voltar para casa. Bom, deixa isso quieto. Bom, então é isso players. Esse foi mais um episódio de Sibérica. Um jogo aí com estilo... Acho que é steampunk que eles falam. Não lembro. Mas então é isso, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.